Bom dia, galerinha do meu canal do YouTube. Aqui é eu e Chico da Resenha. Ele tá falando aqui que pegou umas cobras aí no mato. Aí eu tô aqui pra perguntar a Chico, né Chico? Que negócio foi isso aí, Chico? Aí mesmo. Não, é verdade mesmo. Eu peguei racinho. Eu fui lá pra roça lá e o cachorro lá que eu tava na cor, eu corri lá, eu cheguei lá e tava com o racinho jogando o cachorro. Pá, pá, pá. Jogando o laço e aí eu acabo amarrado no pau, né? Pá, 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 lá e jogou o cachorro no pau, vai encolar. Eu fui deixar a cobra se esticar assim, eu peguei uma corda, fiz um nosso corredor assim, até assim. Pá, botei na cobre dela, pá, enfiou a cabeça e eu rumo. Aí pegou a cobra. Eu cheguei, amarrei ela. A ver, mano. E foi que ela com a cordinha fina, de nada, com o meu corredor. Mas que cruzou era a cobra? Eu digo, eu tenho 9, pai, me e... E, 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 e... Só tô, 3 dedos para dar 10, cara. 10, palmo ou 10 metros? 10 dedos. Eu dei isso aqui, ó. Ah, peraí, cara. 10, cara. Faltou 3 dedos para dar o completo 10, pai. Mas eu amarrei a cobra, aí a loja não tava de pau. Mas e... Pra ela não chegar onde eu tava, aí eu amarrei ela não tava de pau. Ah. E pensei ela lá com o gancho. Pra eu não se ver pra me morder, que a bicha era assim, ó. Ah, que cruzou... Aí eu deixei ela com o gancho de pau, aí, aí embarrei o pau. Que cruzou era a cobra, Chico? Puxa, arrastando pra casa. Deu 9, pai, faltou 3 dedos pra 9, pai. Mas a grossura dela, qual era? A da Espanha. Ela vai ser a grossura. Vimarem. E era com o peso, aí era com o peso. Aí a bicha roubou lá pro cachorro, aí fica bem, não tá arrumado. Vai, 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 vai. Aí eu botei, 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 eu botei. Aí, mãe. Eu cheguei a conhecer o cachorro recebido, então. Corre lá, eu digo, o cachorro, a cobra, vem foicada. Tá ligado com pau, amarrada com, empessada com... Com nalho. Com nalho de nalho. Eu digo, quem vai ser essa cobra saudável ali? Mas que grossura era a mesma cobra? Uma cordeira de nalho, filho, vai estar bem forte. Aí... Mas a grossura da cobra era o que mesmo, tu fala? É assim, ó. Pé, Mari. Três dedos pra dar espalha. Três dedos pra dar espalha. Agora... Só tinha grossura, não era? Aí eu vou pra Serra Grande caçar no outro dia. Eu já tive que caçar no Serra Grande, no meu dia, fui caçar de novo. Aí o cachorro pegou, o cachorro pegou um viado lá e tava comendo. Aí o cachorro pegou um viado lá, matou, enterrou. Meu dia, tu foi comer. Aí eu... Sem saber nada, eu contou fé. Lá e vem a... A onça. A bicha atrás do cachorro, viria com a peste. Quando eu põe o fogo, eu acendi o fogo, ela avusa pra trás, né? Aí eu... Eu fui dando e pedra na bicha. Na onça. E ela pegou o cachorro. Então eu fui dando e fechado assim, o cachorro tem, 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 tem. Onde põe assim, e os outros foram lá e voltaram se cagando em cima, irmão. Aí eu falei, peraí. Eu liguei de pedra na bicha, e a bicha... Mas que... Eu liguei de pedra, pedra na bicha. Mas as pedrinhas aqui... Mas que tamanho é mais ou menos as pedras? Eu fui ver pedra de... Pedra de... Tipo, é cem gramas, assim, de 200 gramas, 300 gramas, vai limpando, mas eu lá, a bicha se assombrou. Eita, beijiga. Aí, pô, mano, aqui derrubou um monte de barca, assim, aí eu... Aí eu vi o cachorrozinho, aí eu vim embora, vim embora, vim embora, vai me descer mais, não quer essa bicha, vai me trocar na bicha todinha aqui. Aí, quando eu vim voltando lá, vem ela de novo pra perto de lá. E fica perto de cá, mas eu pego mesmo na cabeça da estaca. Aí ela só correu com medo da sorte das estacas, não foi? Aí ela só sobrou com a peca da pé, quando bateu lá com a estaca, foi... A sorte, após o Chico, foi a sua sorte, viu? Foi lá pra ser da pé. Ela veio com a loja, veio aqui, né, com a raiva da loja. Agora, agora tem uma coisa. Essa é como eu liguei com a pai também. Eu não, sabe aí, porque eu cortei um pau. Hum. Aí, aí, ela jogou, amarrou o cabo, bem, bem, duas voltas, assim, no pau. No pau. E se eu esticaria pro cachorro, assim, quando ela chegou no fim, assim, pra acordar, ela tinha... Aí tourou ela no meio, a cobra. Aí foi que ela abriu, só. Ave Maria. Aí ela se esticaria pro cachorro, assim, que era o cachorro que tinha pegado, eu não acordei mais. Aí a cobra correu, aí eu... Segurei, amarrou, amarrou o cabo de pau. Ah, arrapeio. Fazendo pra cabeça, cara, assim, agora a cabeça da abeixo, ó, ó, o jovem do meu. Parecia um pitbull. Não, parecia um... A salamanta de quatro ventas. Aí tem salamanta de quatro ventas? Não, dá perigoso. Aí eu amarrei a abeixo, aí. Aí tu estraucas, amarrada, arrastando, pegado no pau, assim, ó. Botei atrás do outro, no pau, tava deitado no terreiro. Aí foi da vez que o cachorro, velho. O cachorro, velho, qual a chama, pai e mãe? Aí o cachorro, o cachorro é essa, rapaz. Ah, então é aquele cachorro, Silvio, que a conversa... Todo mundo que viu, Silvio lá. Porque lá, qual foi? O bicho está sombrio, a gente arrumou, ele ficou urgo. E arrumou lá pro mojão, assim, portando de novo, e ficou espelhando. Ai, 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 ai. Ninguém é esse cachorro, tá de papo? Eita, Silvio. Mas isso é verdade mesmo, Silvio? Foi, eu fui enterrar lá perto da Cunjou, homem. Fui, devem terras longe de casa, porque a bicha ficou uma arruma, a coisa enrolou, ué. Mas, mas aí teve, aí, eu acho que foi mais de cinco pessoas, né, pra pegar ela? Ficou tudo lá, tudo ligado, pegou um buraco. Ficou tudo lá, tudo ligado. Ah, bicho. Cê é doido, homem. Oxi, não tem essa coragem de andar em cima de serra, não, ué. Agora, agora, eu fui cá, e eu fui lá pra Serra, pra Piruí. Pra Serra, pra Piruí, tá? Porque eu tenho que ter que ter que ir lá. Quando eu vim lá pra cá, rapaz, tá bom. O que eu cheguei lá pra lá, rapaz, porque era um pouco de bom coisa. O que eu cheguei lá pra gente tá, era um pouco de bom coisa. Então, é o carro que saiu correndo. Eu não sei o que me chama aquele, eu fui lá de corão, mas a coisa não tava feia, pô. O Elio vai descobrindo, vai? Não, não tá aí que ele descobrindo, se for gente, eu vou te fazer pra ir lá pra ir lá pra ir se porrar. Mas aí, eu tô com a cobra, agora é feia. Mas cê tem coragem de bater iom assim e ir matar cobra? Não, mas não foi dele, não tem que ir, tá bom, tá bom pra ir feia de casa, tá aí, pô. Ah, tá sério. Ele tava dormindo, tá lá, ali, lá, eu não ia, pô, entendeu? Agora, na almoçada não, cê tava, é almoçada, deu trabalho, deu trabalho.